Música Beia, nível 2? Nível 1? Nível 1, vamos lá? Pronta? Jogar ela lá? Pô, demorou. É isso aí, nível 1, vamos nessa. Jogar ela lá? 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 Nível 1, é? Nível 1, é? A nossa brinquedos chegou, vamos lá, deu dois? Deu dois, vamos aí. Deu dois, já era. 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 Deu dois. Deu dois. Deu dois, já era. 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 Está ficando vermelhinho? Está pronta, Dé? Já dura na estrada aí. Vai dar sobra. Já dura na estrada. Crian like a lonely whistle of a long black train Dance in a pouring rain Spit me out of a hurricane You said life has got to be so cruel Love's the only rule It's raining in the scars Where I've been in It's gone on the sometimes You got to lose to win It's raining in the scars Faz uma correçãozinha pra tua direita Aí deixa o paraquedas voar nesse sentido que ele tá Share your secrets Kiss them all Goodbye Oh my God Good job, Peter Might be a wrecking ball Or just a wake-up call I'm going to fly like an aeroplane Crying like a whistle of a long black train Dance with you Olha a ideia Vídeo? Quase lá, hein? Chegando no estiramento Quero tomar essa cerveja Vamos tomar essa manhã logo, meu Vamos nessa? Não sei que não É isso aí de vocês a ideia Vamos lá Tá descendo aqui abaixo? Tá? Tá pronta? Tá? Tá pronta, né? Tá? Pode vir Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto